Música Vamos retomar os trabalhos, agora na parte da tarde, nós vamos ouvir em sequência Primeiro Raimundo de Oliveira, ex-presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro Depois com o Pedro Zé Maria, presidente da FUP Em seguida, jornalista e escritor Fernando Moraes E por último, na sequência apenas, não na importância O Mino Carta, da Carta Capital, jornalista conhecido de todos Antes da fala do Raimundo, eu fiz um convite ao ex-senador Suplicy, hoje vereador em São Paulo Para que na próxima reunião do diretório, não hoje, ele faça uma apresentação detalhada Da questão da renda universal de cidadania Então, eu passo a palavra agora ao companheiro Raimundo de Oliveira para assumir a tribuna Meus amigos Lula, querido Em meu lugar, eu queria agradecer a oportunidade e o convite De estar aqui com vocês no dia de hoje Eu vou procurar apresentar a crise que a gente está vivendo Sobre o ponto de vista do engenheiro Nós vimos aqui os economistas falando Os advogados, aliás, aprendi muito Boníssimas disposições Eu vou tentar ver agora sobre a visão do engenheiro Como é que o engenheiro está encarando isso? E vou começar, meus amigos, com a permissão de vocês Fazendo uma citação do século XIX Um barbuja, no século XIX, dizia o seguinte A diferença entre o pior arquiteto e a mais exímia abelha É que o arquiteto faz a sua obra no papel Antes de fazê-la na realidade Faz na cabeça Este é o ser humano O ser humano é o animal que tem a visão prospectiva Tem a visão de projeto Nunca se ouviu falar no Congresso De abelha para melhorar a colmeia Mas o homem não O homem reúne Ele antes de fazer alguma coisa Ele pensa aquilo Ele faz no papel Ele vai fazer uma obra Faz a obra no papel Depois faz lá Significa o quê? Que o homem é o animal que projeta E o engenheiro, em especial É o profissional do projeto Basicamente, o engenheiro é o cara que está o tempo todo projetando Por que eu estou dizendo isso? Vai dizer que o Brasil não tem projeto O Brasil é levado pelos acontecimentos Ou pelas crises E já teve projeto Pode ser mesmo, Getúlio Eu que sou o mais velho aqui nessa reunião sou eu Eu me lembro do JK Me lembro daquela maluquice Vamos fazer Brasília em três anos E fizeram Indústria automática Ele tinha um projeto de nação O Jango Eu me lembro assistindo na ABI O plano trienal do seu portado Inclusive os militares Tinha uma visão de país Nós hoje não temos visão de país A gente é levado pelos acontecimentos É levado pelas crises Isso falta muito Mas tem que ter um projeto de nação E isso é tarefa o engenheiro O dinheiro tem um papel na construção deste projeto Eu quando vejo Eu estive na China Em alguns conversos de engenharia É uma covardia Se perguntar na China O que vocês vão fazer daqui a 20 anos No Brasil se perguntar o que a gente vai fazer daqui a 20 dias A gente não sabe Depende a quem Como é que vai evoluir É uma covardia Não dá pra concorrer O horizonte nosso É um pouco menos de quatro anos Que é o mandato Primeiro ano é pra assumir Com uma equipe Dois, três já tem nova eleição E o horizonte é muito puro Não permite nenhum projeto Isso é uma covardia A possibilidade do Brasil dar certo é pequena Então eu vou analisar Tendo em vista isso E a crise que a gente vive De sobradeira A gente está pelas crises O que me parece São pontos importantes da crise Pra falar do que a gente está Interessado hoje E eu vou tocar em alguns pontos E prometo não exceder os meus 15 minutos Na crise eu vou fazer uma referência rápida A Petrobras Que a meu ver é fundamental Não só pra explicar a crise Como pra superar a crise Vou falar um bocadinho Da área nuclear Vou dar uma pitada Na JBS BRF Aí da carne Eu estou tentando pegar problemas Muito atuais O BNDES É um enorme instrumento Da nossa economia Que está ameaçado De ser desmantelado E finalmente vou fazer uma referência Às bris Isso tudo Nos meus 15 minutos A Petrobras É o maior instrumento brasileiro Para retomadas do desenvolvimento A Petrobras é fundamental pra isso Aliás, ela tem sido historicamente isso Eu me lembro bem Quando surgiu a questão do ISO ISO 9000 ISO 9000 O Brasil saiu na frente O que tinha de empresa brasileira Que conquistou o ISO 9000 rapidamente Uma loucura Ninguém entendeu aquilo País do terceiro mundo Uma das razões importantes É que a Petrobras Já tinha essa exigência O tal do Sermat Serviço material da Petrobras Ele já existia Tanta coisa Quando veio a exigência do ISO Muitos já estavam encadeados Mas muitos dispararam E perdidos A Petrobras hoje É uma cadeia Com mais de 5 mil conhecedores É exatamente Essa cadeia Fundamental No desenvolvimento nacional Que está sendo Desmantelada E o Brasil recentemente A Petrobras recentemente Teve empreendimentos Fortes Como por exemplo Comperto No interior do estado do Rio Quando a Petrobras lançou Comperto No interior do estado do Rio Foi uma alegria Só no interior Puxa O país vai mudar O que teve De injeção de otimismo Ali Da Moraí Foi uma loucura E aquilo foi lindo Foi lindo E hoje está abandonado O Felipe Florentino O Felipe Florentino O Felipe Florentino Foi um pouco de rato Ele foi correndo E aquilo está abandonando E era uma Uma área de muito otimismo Eu olho para isso E vejo desmantelando a Petrobras As suas ações de corrupção E etc Eu comparo com a Volkswagen Alemanha Viu Lula? A Volkswagen Houve recentemente Uma denúncia De que a Volkswagen Teria fraudado Os dados De poluição Do seu carro Denúncia séria Foram ver Aparentemente Foi comprovado Dirigentes caíram Houve uma grande multa Mas a Volkswagen Não deixou de produzir Um automóvel E não demitiu Um trabalhador Olha Amanhã Não está aqui De brincadeira Gente Eu vou deixar Destruir o meu instrumento Que é a Volkswagen Não deixou Luta Não vê Tudo bem Prédio dirigente Cai Mas você não Poderia um automóvel Chegando emprego Lava louco A Alemanha De entregar a Volkswagen Imagina se a Volkswagen Parasse Não existe Essa possibilidade Isso é muito recente Então eu estou dando Esse exemplo Para mostrar O crime Que se comete Quando se destrói O instrumento Na Petrobras Que seria A nossa Pouco Até mais Ainda nesse quadro Da crise A Petrobras Há Dez anos Descobriu A maior Reserva De petróleo Descoberta No mundo É o chamado Pré-sal Não sei se vocês sabem O que é isso Eu falo a pena Você tem aquelas Camadas geológicas Depois tem uma Enorme camada De sal E embaixo Do sal Tinha outra Camada Onde a Petrobras Achou que Devia ter petróleo Meus amigos Localizar esse petróleo Embaixo do sal Nós não tínhamos tecnologia Nós não tínhamos tecnologia Para isso Não sei se vocês sabem Quando se localiza Uma área de petróleo É a partir da reflexão Do sol Você estoura Uma bombinha Aqui O sol entra Pela terra Vai sendo refletido Vai sendo refletido Aí tem um computador Aqui Recebe Mede Por ali Você desenha O subsolo A partir da reflexão Do sol Pelo desenho Do subsolo A gente vê Onde pode ter petróleo Chamado trepe A armadilha geológica E ali A partir dali Você fura Só sabe Se tem petróleo Quando fura Até ali Você acha Que pode ter Só que Quando tem Uma camada De sal O sol Se arrebenta Ali no meio Daquilo Não consegue localizar A Petrobras Tinha que desenvolver Tecnologia de ponta Para conseguir estudar O que havia Embaixo da camada De sal E conseguiu Desenvolver E descobriu A maior reserva Das últimas décadas Que é o pré-sal brasileiro Exatamente o ponto Nós devíamos estar falando Bem da Petrobras Aplaudindo Eu estou fazendo isso Pelo contrário Nós falamos da Petrobras Para falar mal Basicamente Isso que eu queria Colocar É uma enorme reserva Eu me lembro De dizer De o Lula Eu disse o seguinte Talvez O Lula Entre para a história Do Brasil Não pelo Bolsa Família Mas por que impedido Que essa reserva De pressão Fossem leiloada Que estava montado O leilão Daquelas áreas Quando O pessoal da Petrobras Veio Ao Lula Discutiu com o Lula Estrela Já me explicou Isso Tem muito mais autoridade Que eu para falar E O Lula retirou 41 áreas Da Liga Do processo legislatório Uma coisa histórica Aquilo E aí mudou O sistema De concessão Para partilha E tudo Foi um avanço Também espetacular Que no sistema anterior Concessão Quem ganhava o leilão Era dono do petróleo Antes de descobrir Já era dono O Lula acabou com isso Você descobria Que tinha direito A um pedaço Daquilo Mas não Não era dono Daquilo O dono continuava Sendo o Brasil Aí você negociava Participaria com isso Foi fundamental Aquilo Já foi derrubado Já foi derrubado Acabou isso Estamos de novo Voltando Para o sistema anterior Outro Um crime Que lesa a pátria Contra o Brasil Isso é uma coisa Importante Nesse processo Agora De retomada Durante a partilha O que que acontece Na hora que você Vai fazer um empreendimento Nesse Uma coisa Importantíssima Que temos feito É exigir A participação Da indústria nacional Eu chamo Componente local E vai fazer aquilo Mas tem que ter O Lula Com o Paulo E você tem que ter Plataforma Que está no Brasil Tem tudo que ser Mas cara Que fica Pura Compadê Lula Vamos ter Eu estive com o Lula Lá Quando ele foi Lá 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 A alegria Das pessoas Olhando para ele Que eu como presidente Do comunidade Eu visitei De testareiro Que eu não tinha Trabalhador mais Quando eu fui com o Lula Depois Ele estava cheio Só tinha macacão azul Tomando conta Aquilo tudo Só que coitado E fomos retomando Exigindo um componente Nacional Muito bem Agora está vendo Um enorme movimento Para acabar Com o componente Nacional Com essa exigência Ah Porque é mais barato É para aparecer Mas quando você Deixa de contratar O trabalhador brasileiro Tem um custo Escondido Que é o seguinte Se não tem emprego Se tem violência Se tem miséria É um custo Que você não Contabiliza É uma coisa Horrorosa Mas isso está acontecendo No dia de hoje Quando a questão Do conteúdo local Eu gosto de dar E não é saber O que é O que já usaram Que é o seguinte Ah 50 anos atrás A Noruega E a Nigéria Descobriram Muito petróleo Muito petróleo A Noruega Exigiu Uma participação Da empresa Nacional Grande da dele E a Nigéria Saiu vendendo Seu petróleo Então hoje É questão de escolher Eu quero ser a Nigéria Que tem muito petróleo Ou eu quero ser O caminho da Noruega O componente Nacional É isso Eu vou caminhar Para cá Ou para cá Sair vendendo petróleo Sem você Desenvolver a indústria Para aquilo Sem gerar emprego De qualidade É um crime contra o Brasil Eu vou virar Angola Vou virar Nigéria É isso que eu quero Para o Brasil E o pior não é isso É que nós já temos Uma indústria poderosa Já temos É questão de a gente Fortalecer mais E continuar Mas vai ter Uma enorme campanha Contra o campeonato nacional E isso está na hora De onde eu digo Sobre isso Para encerrar O tema de petróleo Eu quero fazer Uma última observação Isso é uma expressão Da área muito comum Que chama-se A maldição do petróleo Vale a pena A gente entender Também isso O que é isso? Você descobre o petróleo Muito petróleo Você vende o petróleo Você vende o petróleo Você está com muito dólar Com aquele dólar Eu compro o que eu quiser Eu compro sapato Eu compro automóvel Eu compro roupa Porque eu sou com o preço E o que acontece Com a sua indústria Vai tudo de nada Isso é a maldição do petróleo Você descobre muito o petróleo E destrói a sua indústria Por causa da maldição do petróleo Se você não souber Como sou da Noruega Reservar aquilo Utilizar aquilo De momento nacional Isso me parece óbvio É um termo que hoje Já se conhece no mundo E o Brasil Corre o risco De mais uma vez Transformar o pré-sal Na maldição do petróleo Se a gente não Não fortalecer A componente nacional A indústria nacional Isso está acontecendo Nesses dias Nesses semanas Nesses meses Outro tópico Que eu queria tocar rapidamente Desrespeito Porque não tem nada a ver com isso A área nuclear A gente está vendo aí Que a energia nuclear É importante no mundo Não é à toa O problema Da área nuclear É o seguinte É que tem o urânio Já ouviram falar Urânio Urânio enriquecido Eu tenho certeza Que é uma expressão Que vocês já ouviram falar O que é urânio? Urânio é um componente Dito que tem 92 Prótese elétrica Isso é urânio Mas ele tem Diferentes números De nêutrons Então você tem Urânio 235 E urânio 238 É urânio mais leve E urânio mais pesado Só que 99,7% do urânio É o 238 E o urânio que você precisa É o 235 É o leve Mas você tem uma semana Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar A percentagem do urânio leve No total do urânio Como é que se faz isso? Vou simplificar Você pega o urânio Centrifuga Transforma em gato Não vou falar disso agora Centrifuga o urânio A parte mais pesada A parte mais pesada vai para fora A força centrifuga A parte mais leve Fica da parte de dentro Aí eu retiro a parte de dentro Ela é mais rica no mais leve Aí eu faço de novo Outro acender E daqui a pouco eu tenho Mais urânio leve É esse urânio que é utilizado Para produzir energia elétrica Até para fazer bom atômico Mas é esse que é o urânio É urânio leve A gente precisa de urânio Mas isso é muito difícil de ser feito Claro que é Só países de ponta que tem A marinha brasileira Eu estou falando Alguns devem saber isso Eu estou resumindo A marinha brasileira Desenvolveu o processo De enriquecimento de urânio Os índios aqui Nós índios aí Botocos A gente aí Desenvolveu a marinha Desenvolveu É interessante Que nas cultas De centrifugação Aquilo roda milhares Rodações Milhares O mancal aqui é comido Então você rapidamente Destrói A marinha Desenvolveu O sistema que levita Então não come Já passou a ter Um rendimento muito grande Não sei como ela faz isso Os americanos Também querem saber Como é que o Brasil tem visto E só que deu certo E nós estamos tendo Um rendimento muito bom O Brasil com isso Como já tem reserva E como tem tecnologia De enriquecimento O Brasil pode entrar Como um dos players Aí Desse grande comércio De urânio enriquecido Isso não agrada Os irmãos do norte Pelo amor de Deus Então eles vão fazer O possível e o impossível Para enviabilizar isso Guardem isso Que eu acho que a gente Dá para ouvir falar O processo brasileiro Está praticamente morro Hoje parado O Brasil precisava De angra 3 Para ter massa crítica Para a produção Do urânio enriquecido Mais uma vez Angra 3 está parado O nosso barilhado Está parado Ele é questão De projetos De nação de novo A gente tem que ter isso Como já tem Então eu queria Que você levasse isso em conta Isso é parte Da crise da engenharia E eu estou falando aqui Emprego de alto nível Tecnologia de conta Que o Brasil Desenvolvendo De um nível Aqui Botocúrbico Meus amigos Dando mais um passo A frente Há pouco tempo Conversei Lá no clube de engenharia Com os amigos O que está acontecendo Com a economia brasileira Sendo destruída E ele disse Ramudo A próxima destruição Nossa É na área Da carne Não tem que ter nada De carne Carne Não tem nada É isso Por quê? Porque a JBS Dizia ele Para mim Há umas duas semanas Atrás Eu treino A JBS Tem toda a tecnologia Da carne Até a comercialização Tem escritório No sábado de lindos Isso não interessa Os irmãos do nosso Porque nós temos Empresas nacionais Que trabalham Toda a cadeia Da carne Eu vou atrás E o que eu tenho Três semanas Eu não sabia disso Eles vão Quebrar isso Eu só Quero que eu me entendi A doação Falei com minha mulher Minha mulher Olha o que ele está chorando Aqui na imprensa Eu não sei o que ele está chorando Eu não sei o que ele está chorando Eu não sou a cianista Que essa cianista Nem da Eu não sou a cianista Eu tenho nenhuma ação dela Eu sei quanto vale a ação dela Ah, é que ele não contra o Brasil O que ele tem O que ele não contra o Brasil O que significa que eu não tenha erro Devia ter Mas da noite pro dia Dizeram prejuízo ao Brasil De bilhões de dólares Como perguntaria lá O velho Céu lá Vem operando hoje Aqui serve o crime Pô, eu gosto Que exito da noite Prejuízo Eu não tenho ideia Do que foi E é tudo briga de branco Então eu vou botar um exemplo aqui A BRF Eu anotei isso aqui Tem 100 mil empregados Tem mais de 30 marcas de produtos Exporta para 150 países Fadia e perdida Eu não sei o que ele Já ouviu falar isso A BRF A JBS 300 mil clientes 150 países 234 unidades grandes Emprega 230 mil trabalhadores Da JBS É a Seara Friboi Já ouviu falar Esses grupos Nacionais Podem ser parcelados Na noite E olha o que está acontecendo Finalmente eu queria dar Uma palavrinha Para o Francisco Sobre o BNDES O BNDES É um brutal instrumento De desenvolvimento nacional Ele é um comum Todo o desenvolvimento Finançador de investimentos a longo prazo Ele é um bom ponto mundial O BNDES é muito dinheiro Muito custo Ele tem tido um patrão importante Para o Brasil Vem aí uma campanha Está vendo já Sistemática Para enfraquecer o BNDES Isso tem a ver com a engenharia Tem a ver com a engenharia Tem a ver com as grandes empresas nossas Vão enfraquecer o BNDES É duro O que está acontecendo É isso É isso É isso Finalmente para fechar isso Para você ver Que a Dilma não caiu Por causa das peda lábios Você acha que ela caiu Por causa das peda lábios Para entender que não foi nada disso Eu vou dar uma rápida observação Sobre os britos Brasil, Rússia, Índia, China e Assetto Um grupo poderosíssimo do país Que de algum jeito Está enfrentando o império A formação dos britos não agradou Ao irmão do nosso Não agradou E nós estávamos com uma relação boa Com os britos Estavam indo bem Pode escrever isso aí Vai haver um processo de esfaquecimento Dos britos enormes Agora é com a nova postura Vai pesar Porque o Brasil pega Pega Mas o Brasil pega O fato do Brasil estar dentro dos britos É importante para a China É lindo Eu tenho um número aqui Apavorante Em termos de participação no FIB Os britos Em 1980 Os britos Estavam no mundial Estavam 15% E o G7 Representavam 52% Em 2018 Em 2015 Os BRICS representavam 31% Diriam de 15% para 31% E o G7 já caído de 52% para 31% Já estava ali E a previsão para 2020 Era os BRICS diriam 34% E o G7 caído para 29% Agora Com a mudança no Brasil Isso já ficou a balanço A quem serve o crime Eu se resultaria de novo Realmente Só para fechar Isso não está sendo feito De graça Nós estamos repetindo É para a BIMAC A BIMAC A Associação Brasileira de Indústria de BIMAC E a Espanha Eu não tenho a menor dúvida De que o gringo de emprego Ali lá da BIMAC Estava aí No fim Não tem nenhuma dúvida Já estão Refecicando Porque estão entrando Pelo cano Estão entrando A nossa indústria Está indo para o vinagre E eles estão vendo Estão sofrendo No bom A Fies Fies Que patinho amarelo Está Tem várias empresas Já está ecoando E querendo rediscutir E nós temos que saber Fazer política Eu não posso Ficar perro ao passado Se eles mudam Vamos ver Como é que é a aliança Eu acho que a nossa aliança É a aliança De todos os setores Que querem Como a Brasil produza Porque o Brasil aumenta A sua produção Gera emprego A sua famosa Funcionária Do BNDL Está brigando Todos os dias Contra as mudanças Do BNDL O corpo É da engenharia Nós temos feito Vários encontros No Brasil Para Que a engenharia Regista A destruição Da engenharia Na nossa E foi criada Uma frente parlamentar Em defesa da engenharia E para a estrutura Do governo nacional Onde está o Ronaldo Ele é engenheiro Ele é engenheiro Ele é amigo Nós está lutando Lá nessa frente Para defender A nossa O que ia terminar Finalmente O que ia dizer É o seguinte Muita engenharia Muita engenharia Falando estranhas Em empresas Menos em empresas É preciso No boito Essa aqui Fortalecer Pequeno e mero Empresa De engenharia Muitos Dutiam Espaço Cada vez Não fortalecer Pequeno e mero Empresa É difícil Muita expressiva Tudo bem Prisão Para quem for lá Mas nós vamos Descriver São patrimônio Para eles E aí vai para todas As empresas Vai Não se pode Olha com o que vai Acho que nós devemos Brigar pela retomada Imediata Dessa jorna Quando eu vejo Conferno Tudo sendo destruído A ponta ronda Tem um crime Contra o Brasil Por outro lado Não vamos ter ilusão Quanto a unicidade Ali que é Estrangeira Não vai ser ilusão Estamos velhos Por aí Nem a empresa Estrangeira Só tem um impuro Ali Para com isso Não destruir Um acúmulo tecnológico O Brasil conseguir Criar Ao longo Dessa década E lembrar Que o mercado interno Que tem a ver Com salário E emprego É o maior patrimônio Da nação Se eu jogo O salário Lá para baixo Como nós temos É aquele destruído O patrimônio Que é o mercado interno Muito obrigado 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 Companheiro Raimundo De Oliveira Passo agora A palavra Para o companheiro José Maria Presidente da FURP Bom Boa tarde A todos Agradecer ao Meu partido O Partido dos Trabalhadores Convido Por estar aqui Fazendo Tirando algumas dúvidas Apresentando alguns dados No que diz respeito A nossa empresa A Petrobras Agradecer Ao presidente Lula Também Não só meu Mas também De todos Os petroleiros Quero agradecer Aproveitar A oportunidade Para agradecer Também A todos Os parlamentares A todos Os sindicatos Movimento social Que estiveram Junto da FURP Na defesa Do pré-salto Na defesa Da lei da partilha Na defesa Do conteúdo local Porque nós não temos dúvida Em afirmar Cada dia que passa Isso se comprova Que o nosso calvário Ele começa ali Eu digo isso Porque O Brasil Com a descoberta Do pré-salto Nós tínhamos A capacidade Concreta De ser Um dos países Que iria Ditar o ritmo Da produção Mundial De petróleo Bem como Influenciar Diretamente No custo Do barril De petróleo Mundial Estamos falando Em reservas Na ordem De 200 bilhões De barril E nós Só descobrimos O pré-salto Isso tem que ficar Claro também Para toda a sociedade Porque O governo brasileiro Daquele momento O presidente Lula Era um governo Onde olhava Para o desenvolvimento Do estado brasileiro Porque a Chevron Percurou No pré-sal E abriu o bico Porque o custo Era caro A Chevron Foi parceira Da Petrobras No posto Que descobriu O pré-sal E como o custo Chegou A casa De 200 milhões De dólares A Chevron Também abriu o bico Saiu da parceria E a Petrobras Capitaneada Pelo presidente Lula Pelo diretor Guilherme Estrela Que não está aqui Mas nós temos que reconhecer O valor Que ele teve À frente da diretoria De exploração A posição da Petrobras Pelo valor Do presidente Gabriel Nós vamos continuar Percurando O que nós vamos achar E nós achamos Descobrimos O pré-salto E apesar Do atual Presidente da Petrobras E outras vozes Insistirem em dizer Que nós Embeusamos Demais O pré-salto Eu não vou Voltar Muito no tempo Eu quero Focar No último resultado Da Petrobras Do ano de 2016 Em que nós Apresentamos Enquanto empresa Mais um prejuízo 14 Quase 15 Bilhões de reais Mas que alguns números São significativos Para demonstrar A importância Dessa descoberta Para o povo brasileiro O pré-sal hoje Já responde Por mais de 50% Da produção Da Petrobras O pré-sal hoje Fez com que O custo de extração Da Petrobras Fosse reduzido Em 27% Sendo que nós Temos um custo De extração No pré-sal De 8 dólares O barril Só perdemos Parada saudita Porque também Aí é covardia Lá você enfia Uma barraca De praia Você acha Petróleo Então Competir Com o custo Deles É demais E nós Reduzimos Em 8% 8% As nossas Importações De petróleo Leve Para que fosse Misturado O petróleo O petróleo Brasileiro Para as nossas Refinarias Processárias Porque como O nosso petróleo Ele é um petróleo Pesado Nós tínhamos que importar Petróleo leve Misturar ao nosso óleo Para as refinarias Da Petrobras Processárias Hoje Já foram reduzidos Em 8% A importação Do petróleo Em 112 bilhões De reais De seu patrimônio É um movimento Que ninguém No mundo Está fazendo Só Petrobras Só Petrobras Então esse Nós temos que De alguma forma Convocar a administração Da Petrobras Vai lá Prestar conta Por que Que ela está Na contramão Da história Na contramão Das outras operadoras Tem que se explicar Isso Esse é um dado Concreto Que aliado A venda de ativos E a falta De investimento Eu não tenho dúvida Que vão levar A nossa empresa Por buraco Esse caminho Que a direção Da Petrobras Está tomando Em curto prazo Reduzimos o investimento Em 32% Vai levar a Petrobras A uma situação Bastante complicada E foi exatamente O caminho contrário Que os governos Do PT Eles trilharam Porque também Quero afirmar aqui Os governos do PT Não quebraram a Petrobras E a Petrobras Não é Uma empresa Corrupta As pessoas Que ficam vendo Aquela Aquele tubulão Vazando Dinheiro Aquele tubulão Enferrujado Vazando dinheiro O tempo todo Desde as 5 da manhã A meia noite Passam a impressão Que a Petrobras É corrupta E que o governo Do PT Quebrou a Petrobras Eu posso Eu posso aqui E vou Apresentar Com dados Não é Com convicções São com fatos Né Números que demonstram O que nós Afirmamos O tempo todo Vou me ater em 13 Por coincidência Primeiro No governo passado Os investimentos Na Petrobras Eram na ordem De 18 bilhões Em 2013 Os nossos investimentos Foram de 104 bilhões De reais O lucro líquido Da Petrobras Em 2002 Foi 8 bilhões De reais Em 2013 23 bilhões De reais O valor De mercado Da Petrobras 54 bilhões Em 2002 Em 2013 215 bilhões De reais A produção De óleo 1 milhão e meio De barris por dia Em 2002 Em 2013 2 milhões De barris De petróleo Por dia Pesquisa E desenvolvimento Investia-se Na Petrobras Algo em torno De 147 milhões Por ano Os governos Do PT Investiram Chegaram em 2013 Investindo 1 bilhão 200 milhões De reais Por ano Em pesquisa E desenvolvimento No governo Do PT A Petrobras Alcançou O famoso Grau De investimento Que nunca Tinha alcançado Nos seus 60 Mais de 60 Anos De história Saímos De uma participação No PIB De 3% Para uma participação No PIB De 13% Empregos Próprios Próprios Eram 167 mil 700 Trabalhadores Só dentro Das unidades Da Petrobras Chegamos a 450 mil Trabalhadores Investimento Em negócios Na cadeia De fornecedores Nosso governo Investiu 2 bilhões E 700 Milhões De reais Promito Promito Programa de Mobilização Da indústria Nacional De petróleo E gás Foram 97 mil Trabalhadores Qualificados Foram investidos 113 Milhões Em treinamento E a Petrobras No governo Do PT Ela alcançou O posto De maior Empresa De capital Aberta Do mundo Em produção De óleo Esses números Mostram Que o que eles Tentam passar Se o governo Do PT Quebrou a Petrobras Não se sustenta Pelo contrário Penso eu Que nós Demos uma Demonstração De competência Porque acreditamos Na capacidade Do povo brasileiro A corrupção Como também Tentam colocar No nosso colo Ela é Algo Que todo Cidadão de bem Tem que combater O dia todo E se a Lava Jato Ela prestasse Para isso Somente isso Todos nós Temos que aplaudir De pé Nós Que pagamos Nossos impostos Corretamente Somos pessoas De bem Nós tínhamos Que aplaudir De pé Mas infelizmente Não é isso Que nós estamos Vendo Nós estamos Vendo Uma operação Deliberada Para quebrar A indústria Nacional Começando Pela maior Empresa Desse país Segundo dados Da Organização Para a Cooperação De Desenvolvimento Econômico O setor De mineração E extração É o setor Mais corrupto Do mundo Fruto Dos altos Investimentos Que são feitos Nele Seguido Da construção Civil Agora Só que corrupção Você não combate Do jeito Que estão querendo Combater Na Petrobras Reduzir O investimento Nós temos Exemplos Da Shell E da Estatório Na Líbia Na Nigéria Que também Foram flagradas Com corrupção Em que elas Aumentaram Os seus investimentos A Shell Aumentou Os seus investimentos Na ordem De 24% E a Estatório Em 158% Então não é Reduzindo investimento Que você Vai combater A corrupção Qual é o resultado Da Lava Jato E a redução Do tamanho Da Petrobras Para a sociedade Brasileira A Petrobras Reduziu Seus investimentos Em 32% Os investimentos Da Petrobras Despencam No governo Do PT De 104 bilhões Para 53 bilhões Isso tem Impactos Diretos Primeiro Na quantidade De reservas Hoje Presidente Lula Nós temos A mesma quantidade De reservas Que nós tínhamos Em 2011 12 bilhões De petróleo Para uma empresa De petróleo As reservas Elas estão Fundamentais Fundamentais Para elas Ficou Perante as outras Empresas O impacto Da Lava Jato Na indústria De petróleo Gera Um número Negativo De 2,5% No nosso PIB Um das construtoras Estão crevadas O impacto De 2,8% No PIB Os municípios Deixam de arrecadar Algo em torno De 10 bilhões De reais Com royalties Você tem Uma queda De emprego Na ordem De 2 milhões De postos De trabalho Que são ceifados Construção civil 441 mil Empregos Construção pesada 293 mil Empregos Setor naval 44 mil Empregos Indústria extrativa 38 mil Empregos Esse é O desmonte Que está sendo feito Na classe Trabalhadora E nos empregos Do nosso país As grandes Construtoras Elas estão Efetivamente Quebradas Quebradas Aquilo que foi pensado Para você voltar Inclusive Produzir Navios E plataformas Aqui no país Eu me lembro Que o primeiro Programa Do presidente Lula Em 2002 Ele foi na frente Que o estaleiro E naquele momento O presidente Ele assumiu Um compromisso De revitalizar A indústria naval E esse compromisso Ele foi cumprido E também Sei Por conta Da experiência Que temos Dentro da Petrobras Que quando você Deixa de fazer Para você recomeçar Vai ser um pouco Mais caro Só que você Vai gerar emprego Aqui Você vai dar renda Aqui Você vai desenvolver O nosso país E esse era O grande barato Da política De conteúdo local É você Voltar O nosso país Voltar Como o companheiro Raimundo falou Voltar a ter engenharia A Petrobras No governo Do PSDB Ela perdeu Engenharia Ela tinha que contratar Engenharia fora Porque ninguém sabia Mais fazer nada Dentro da Petrobras Tudo era contratado Fora E nós Reaprendemos A fazer O conteúdo Local Vai trazer O fim Do conteúdo Local Vai trazer Um prejuízo Que eu diria Que difícil Da gente recuperar Hoje Com a política De conteúdo Local A produção Industrial É algo em torno De 1 bilhão E 200 milhões De dólares Sem o conteúdo Local Vai cair Para 74 Milhões De reais O PIB Que era De 551 Milhões O conteúdo Local Cai para 43 Milhões Sem o conteúdo Local E por aí E por aí Vai Quero fechar Meus companheiros Minhas companheiras Para não tomar Muito tempo De vocês Dizendo Que preocupado Com tudo isso Tendo muito Claro Que o tema Petróleo Ele foi Pauta Das últimas Eleições E não tenho dúvida Que vai ser Também pauta Da eleição De 2018 Nós da Federação Única dos Petroleiros Nós constituímos Um grupo De trabalho Que vai estudar E propor Alternativas Ao setor Petróleo O tempo todo Um grupo Que nós estamos Chamando de GEP Grupo de estudo De propostas Que é composto Por diretores Da FUP Pelo William Professor Rodrigo Filho Pimentel Clóvis Almar Calarini E o professor Eduardo E que vamos O tempo todo Contrapor A esse Entredismo Que está colocado Pela atual Administração Da Petrobras Dizer Também Que o golpe Ele não foi dado Pelos nossos erros Enganam-se Aqueles que pensam Dessa forma O golpe Foi dado Pelos inúmeros Acertos Que nós tivemos Ao longo Dos últimos anos O golpe Foi dado Por conta De um país Capitaneado Por um líder Sindical Que ousou Fazer parte De um seleto Grupo Que ousou Fazer Com que o seu povo Fosse feliz Que ousou Desenvolver O seu país Da mesma forma Que os outros países São desenvolvidos São desenvolvidos E nós não temos Também dúvida Em afirmar Que temos tudo Para recuperar Essa alegria Do povo brasileiro Recuperar a nossa indústria Basta Cada um de nós Sermos multiplicadores Falarmos Ombro a ombro Com aqueles companheiros Que ainda estão Indecisos E dizer para eles O nosso país Tem capacidade De voltar A ser feliz Nós temos Capacidade De voltar A ser aquele país Que todos nós Nos orgulhávamos Basta A gente Em 2018 Trilhar Um novo caminho E o caminho É Lula Precente Companheiros E companheiras Agradecer A José Maria Pelos números Que ele trouxe Pelo posicionamento Político dele Pela defesa Da nossa maior empresa Que é a Petrobras Que está ameaçada De destruição E passar agora A palavra Para o jornalista Companheiro Fernando Moraes Boa tarde A todas Obrigado Presidente Fui para o campo Pelo convite Para vir aqui Falar um pouco Com vocês Compartilhar Um pouco Das minhas Inquietações Dos meus Temores No que se refere Especificamente Aos efeitos Da operação Lava Jato Na liberdade de expressão No Brasil Em primeiro lugar Acho que é importante Fazer um esclarecimento Pode parecer Meio óbvio Que quando Se fala Da luta Contra A censura Isso pode soar A muita gente Sobre-se Não jornalista Que seja Que essa seja Uma luta Corporativa Que essa seja Uma luta De jornalistas Contra A censura E não é O que se depende Mais do que O direito A liberdade De expressão É o direito Da sociedade Se informar De uma maneira Pluralista Nós Jornalistas Que defendemos A liberdade De expressão No sentido Mais amplo Não estamos Preocupados Com os nossos Empregos E com as Nossas relações Com os veículos De que trabalhamos Mas com O direito Sagrado Da sociedade De se informar Da maneira Mais plural Possível Muitos Muitos Jornalistas Da minha geração Assim como eu Tiveram Tivemos O prazer De conviver Com a censura Prévia Com o censor Sentado Dentro da redação E lendo O que você escrevia Antes de descer Para a oficina Por pelo menos Oito anos Da noite Da mal-sinada Noite De 13 de dezembro De 68 A noite Da missa negra Lá do Marechal Costa e Silva Quando foi decretado O ato Institucional Nº 5 E essa censura E portanto Imposta Dentro do AI-5 Censura Prévia Imposta Não só Os jornais Mas o cinema Teatro Produção de livros Do diabo Estou vendo ali O nosso ex-ministro Celto Amorim Acenando A cabeça Quando eu falei Da censura Cinema Ele próprio Foi vítima Da ferocidade Da ditadura militar Contra a produção Cinematográfica No Brasil Mas O Essa censura Baseada No ato 5 Durou Pelo menos Até A noite De 2 Junho De 1976 Portanto Praticamente 8 anos Já No governo Encerrada Já no governo Do general Ernesto Geiser Ocorre No entanto Que Se os grandes Veículos Estavam sendo Censurados Quando se retirou Os censores Das redações Eles não mudaram Muito o comportamento Eu próprio me lembro Dentro do Jornal da tarde Em que eu trabalhava Que as pessoas Comentavam o seguinte Estamos sendo Autorizados A fazer Reportagens Porque o patrão Sabe que não vai Passar pelo censor Porque se não Tivesse censura O patrão Seria o primeiro A dizer Nesse assunto Não se toca Quando se suspende A censura A revista Veja Foi o último Veículo Da grande Imprensa A estar submetido A censura A prévia Manhã Manhã de 2 de junho De 76 A ausência De censura Nos veículos Da chamada Imprensa alternativa Que eram basicamente O jornal da Cúria metropolitana O São Paulo Quando o nosso bispo Era Dom Paulo O jornal Movimento O jornal Opinião Se não me engano O Versus O movimento feminista Tinha pelo menos Dois veículos Importantes Que eram Nós Mulheres E o Mulherinho O Pasquim O Pasquim Esses jornais Começaram a incomodar A partir do momento Que não havia mais Censura Formal Eles começaram A publicar O que Implizava na telha E o regime Começou a se incomodar Com isso Já estou falando De meados Para o final Dos anos 70 O regime Começou A se incomodar Com essa Essa ousadia Dos jornais Alternativos E montou Eu descobri Que o Centro De Informações Do Exército Tinha montado Um plano Para Silenciar A imprensa alternativa Sem que fosse Necessário Colocar de novo Um sensor Sentado Dentro de cada Redação Eu resolvi Eu tinha sido Dirigente sindical Eu tinha sido Vice-presidente Do nosso sindicato Jornalista E eu resolvi Não estourar o tempo O que o Rui O que o Rui me concedeu Que a sua agência O jornal O jornal O jornal Insistia em sobreviver Você poderia Você poderia Mandar um fiscal da prefeitura Lá Na sede do Do inteiro Do inteiro Do casquinho Do amanhã Uma vida média Que era Noite A postura Municipal Existe As portas Têm 2,20 m de altura E a sua Só tem 2,17 m Vamos ter que fechar Isso aqui Ou Dizer o seguinte O Ministério do Trabalho Fiscalização do Ministério do Trabalho Eu trabalhei em vários veículos alternativos Nunca recebi Nem um Tão Obviamente Nem que eu quisesse Porque eles não tinham De onde tirar dinheiro Mas eles pegavam O exemplar Do 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 Ex Jornal Por exemplo E diz o seguinte Olha nós vimos aqui Uma matéria assinada Por um Fizente chamado Fernando Moraes Queremos ver A carteira profissional Dele O contrato de trabalho Mas que carteira profissional O contrato de trabalho Não existia nada disso E foram Com essa sucessão De ameaças Foram Asfixiando O que ainda restava De imprensa independente No Brasil Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo Essa escavação Arqueológica Aqui? Porque já há algum tempo Eu estou percebendo Que o governo Do putiço Michel Temer Vem reproduzindo De uma maneira Quase decalcada O que a ditadura Militar Fez Já nos seus Extertores Já no governo Depois do governo Gaius Já no governo Figueiredo O que que o senhor Michel Temer Fez Os primeiros Atos dele Após Sentar a praça No Palácio do Planalto Cortaram as verbas Cortaram integralmente Da noite Para o dia As verbas De publicidade De empresas estatais Com todos os veículos Fossem eles Impressos Fossem eles De eletrônico De internet Cortaram integralmente A publicidade Das empresas estatais Que já era algo Absolutamente Insignificante Perto do bolo Dos recursos Que eram investidos Pelas empresas estatais Em propaganda Não só as empresas Que disputam mercado E que são obrigadas A fazer publicidade Como o Banco do Brasil Caixa Econômica Fundamentalmente Mas todas elas Ou Petrobras Que compete Com outras empresas Na distribuição De petróleo Na rede De postos de gasolina A primeira coisa Que ele fez Foi isso Apesar do volume De recursos Que vinha sendo aplicado Na chamada Imprensa independente Na imprensa Nos chamados Blogs sujos Fosse algo Insignificante Perto do bolo Primeira medida Do postiço Foi mandar cortar Ocorre que ele cortou Mas as pessoas Continuaram gritando É o O O O O Samba Canção lá Você corta um verso Eu escrevo outro Você me prende vivo Eu escapo morto De repente Sou eu de novo Exigindo troco Não conseguiram silenciar Ninguém Com corte de recursos Eu criei um blog O Nocauto Já depois Do golpe De 1916 Portanto Já não tinha Expectativa Nenhuma De ter receita Publicitária Os outros Foram enxugando Os que haviam recebido Antes Que tinham recebido Até então Foram enxugando 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 Os seus veículos Mas Sobreviveram De algum tempo Para cá Resolveram Adotar A mão de ferro O garrote Para silenciar O único O único Canal De informação Confiável Existente Hoje No Brasil Que é a internet Salvo Claro A exceção Que é a revista Dirigida pelo Menocarta Carta Capital Eles começaram A adotar Uma política De De Violência Visível Meses atrás Levaram Coercitivamente O jornalista Breno Alckmann Que dirige O Opera Mundi Para depor Na Polícia Federal Às 6 horas da manhã E a casa dele Foi invadida Por policiais Da Federal Vestidos de ninja Com aquelas Macacões De Goretex Caríssimos Parece coisa Do exército Islâmico Do Estado Islâmico Todo preto Botina Cotuna Até o joelho Foram a casa Do Breno Por ordem Do Moro E abriram Não só Varejaram a casa Moro Como testemunho De defesa Do Breno Duas semanas Atrás Como não havia Nada Zero Zero Nenhuma acusação Contra o Breno Era só uma tentativa De intimidação O que que aconteceu O Breno Foi absolvido Por falta de prova O processo Contra ele Não se sustentava Dias atrás Dias atrás Nós vimos o que Eduardo Guimarães Carro que felizmente Comoveu a sociedade Toda O Eduardo Foi Foi A casa dele Foi invadida De manhã Pela Polícia Federal Com o mandado Assinado Pelo mesmo Juiz Moro Ele hoje Faz um depoimento Comovente No detalhado No seu próprio blog No Blog da cidadania Relatando o terror Que foi a chegada Da Federal Seis horas Da casa dele Ele tem uma filha Adolescente Que tem uma Padece De uma doença Neurológica Gravíssima O terror De que a menina Foi tomada Ao ver a casa dela Invadida Por um bando De tontô Macuti Porque é isso Que eles são Michel Temer Conseguiu transformar A Polícia Federal Que era um órgão Respeitabilíssimo Numa tropa De tontô Macuti Invaderam a casa De Eduardo Levaram Apreenderam O computador O único computador Que ele tinha E os dois Telefones celulares O dele E o da mulher Depois nós Subimos Um dia depois Que o Moro Já havia Grampiando Os telefones Do Eduardo Há várias semanas Levaram ele pra lá Em busca do que? Aparentemente Em busca De indícios De que ele Quando anunciou Um ano atrás Que havia Uma Uma Amação Pra levar O presidente Lula A prender Ou levar Coercitivamente E que já Estavam Ou seriam Grampiados Os telefones De fulano Deutrano Ciclano 40 telefones De funcionários Do Instituto Lula De pessoas próximas Do presidente Lula E mais grave Do que isso Dos advogados Do presidente Lula Os telefones Estavam Grampiados O Eduardo Soltou isso E o Moro Agora Estabeleceu Um nexo Entre a publicação Do furo Jornal Estudado Pelo Eduardo Guimarães E Uma 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 Suposta Informação Que ele teria passado Pro Instituto Lula Antes Da 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 Busca Da Do alto De busca E apreensão Que ele teria Desado O Instituto Lula Pra quê? Pra que o Instituto Tivesse tempo De sumir Com as provas Que pudessem Comprometer O ex-presidente Lula Ocorre Ocorre Que nos dias Que antecederam Sem querer Desmerecer O furo Que foi dado Pelo Eduardo Porque ele deu Com precisão O telefone Tal Vai ser Grandeado Ou está Cedo Telefone Tal Vamos fazer Isso Fazer Isso Fazer Aquilo Sem Longe de Pretender Desmerecer O furo O furo Jornalístico Do presidente Lula Não tem fonte Não tem fonte No ministério Público Não tem fonte De lugar Nenhum Mas eu pus Aquilo Porque todo mundo Estava sabendo Diz Três dias Depois Três dias Depois Às seis horas Da manhã Havia Sessenta Federais Na porta Da casa Do Lula Em São Bernardo Sessenta Na porta Do Instituto Lula E sessenta Em Antibaia O O O Moro Revelou Como é que ele Chegou A pessoa Que teria Passado A informação Para o Eduardo Guimarães De dentro Do esquema Relatório Do Moro Reproduzido Ontem Pelo Intercept Pelo Jornal de Internet Do 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 Grinwall Eles Fizeram Uma relação De todas As pessoas Da Da Polícia Federal E da Receita Federal Que tinham Tido Acesso A organização Do Bote Sobre o Lula Começaram A Grantear Os Telefones E os Acessos A Internet De cada Uma Dessas Pessoas E aí Não Olha Para Outra Como Pilatos No Credo Entra Que o Pobre Do Neto Da Dona Nenega Sou eu Porque Porque eles Descobriram Como eles Grantearam Todo mundo Que estava Tendo Algum Tipo De Ligação Eletrônica Com as Pessoas Que tinham Visto A lista Do Bote Sobre o Lula E Descobriram Que havia Uma senhora Está no Relatório Do Moro Descobriram Que havia Uma senhora Auditora Da Receita Federal Que era Frequentadora Assídua Do meu Blog E disseram Só pode Estar aqui Se é Frequentadora Do blog Fernando Morais Pegamos E aí Ele Começa A fazer De uma Maneira Desrespeitosa Considerações Do meu Respeito Diz Que eu Sou No lista Como é que ele Fala No lista Controlável Alguma coisa Assim E que Sou E que Venho Usando A internet Para insultar O titular Dessa Terceira Vara Ou seja Ele próprio E todas As autoridades Envolvidas No Na Operação Lava Jato O que é verdade Insultar não Que eu não insulto Ninguém Mas eu tenho Sentado a Portuna De assim De assim Em todos Eles Por que Que eu estou Fazendo Esse Relamório Todo Porque Isso mostra O grau De poder Estar Na mão Desses Caras Porque De cada Uma Dessas 25 30 Pessoas Que tinha Tido Acesso Eles Começaram A grampiar Como numa Teia de Aranha Todas As pessoas Com quem Elas Tiam Contato Então Eles Sabem Tudo Eu falei Eu falei Aqui Pedido A noite Não O pau que bate Francisco Não bate Chico Nessa Contem Ontem Um blog De Extrema Direita Chamado Antagonista Vazou Uma farta Suposta Documentação Dos depoimentos Não sei se Marcelo Debrecht De outra pessoa A polícia Federal Vazamento Com transcrição Literal Grampiaram Telefões Dos três patetas Lá? Prenderam Coercitivamente Sequestraram Alguém? Não Vou dizer Que vão fazer Um levantamento Para descobrir Como é Que os três Do tal blog Não me lembro O nome A vítima A que eu me referi Acabou de chegar O Breno Altman Então O critério Que se adota Com blogueiros Com jornalistas Que estão Na luta Na denúncia Do golpe É um O critério Que se adota Para Porque se é considerado Esse blog É considerado O blog oficial Do Moro É outro critério Agora Nós não devemos Para tentar Enferrar Nós não devemos Nos Espantar Nos surpreender Com isso Final de dezembro Eu fiz uma entrevista Com o Julián Sange Criador Criador Do Vic Leaks Lá Em Londres E ele Entre outras coisas Ele disse o seguinte Era uma informação Não era uma opinião Dos Dos Blogs Sites Que Que Fizeram Campanha Chamando gente Para ir para a rua Contra o Lula Contra a Dilma Pelo impeachment 85% 85% Não eram Pessoas Eram robôs E ele Disse mais Só tem Um país No mundo Capaz De projetar De financiar E de pôr Para funcionar Um esquema Tão gigantesco Como esse Que foi usado Na internet Do Brasil Nas semanas Que antecederam O golpe Os Estados Unidos Da América Sem a ajuda Financeira Sem o planejamento E sem a ajuda Tecnológica Teria sido impossível Colocar Ocupar 75% 85% Desse espaço Chamando gente Para ir para a Paulista Para não ser Hoje Para não ser Hoje Cada cidade Cada capital do Brasil Para ir Pedir golpe de Estado O Brasil viveu Um Um processo curioso E chamava a atenção O Eric Lefomoceno Que é Correspondente aqui No Brasil De alguns jornais Estrangeiros Que é o seguinte O Brasil De todos os países Que se redemocratizavam Na América Latina O Brasil Foi o único Em que essa democracia Não chegou Aos meios De comunicação O Eric Estava dizendo Que você chegue Em qualquer um Desses países Você encontra Cinco jornais Importantes Cada um Com opinião Diferente E que aqui no Brasil Não É o uníssono É Veja Folha Estadão O Globo TV Globo E todos os demais Em companhia dela É É No discurso Que pode Aqui ali Ter variações A Folha Por exemplo Tenta fazer isso Com luvas de pelica Mas não consegue Impedir A impressão digital No crime Do qual Eles são Cúmplices Que é a manutenção Desse governo Púrio Aí O que que Para tentar olhar Para frente Que contribuição Rui Falcão Que eu acho Que o PT Pode dar Eu acho Que o PT Como um ente Com uma penetração Tão grande Na sociedade Não só Do ponto de vista Social Mas do ponto de vista Geográfico O PT De liderar Meio e imediatamente Junto com outras Forças de esquerda A criação De um pequeno Pirô A que as pessoas Possam recorrer Os bloqueiros Podres Sujos Possam recorrer A hora que chegar A meia-goça De Tom Tomapute Na minha casa À seis horas da manhã Eu não tenho advogado Eu ligo pra quem? Não posso mais nem ligar Pro bispo Antigamente Ainda podia Língua Pra se fechar Com o bispo Agora o bispo Já nem nosso É mais Então eu acho Eu acho Que o Rui Eu acho Que o PT Executivo do PT Devia tomar A iniciativa De juntar Outras forças Populares Forças democráticas E criar Uma espécie De um Birô De pronto-socorro Contra a Lava Jato Na área De comunicações Pra que a gente Tenha pelo menos Em que porta Bater Porque na hora Que você vê O que aconteceu Com o Breno Na hora Que você vê O que aconteceu Com o Guimarães Ineditavelmente Você vai pensar Bom, e se baterem Na minha porta Eu faço o que? Vou ligar pra quem? Então eu acho Que o PT Podia prestar Um belíssimo Serviço A causa da democracia E a luta Contra o golpe Tomando a iniciativa De liderar Uma instituiçãozinha Põe Cria telefones Cria Endereços Eletrônicos Distribui isso Na sua casa Sua mulher Seus filhos Seus netos Olha Se acontecer alguma coisa Liga pro Rui Liga lá pra pessoa Pelo menos Pelo menos Pra que se possa denunciar Porque eu acho Que é o mínimo E vou dizer mais Pode ser eficiente O Moro Só voltou atrás Nessa história Do Eduardo De Marais Que no fundo O Eduardo O pretexto É o seguinte Tem cinco anos Que eles estão Varejando a vida Do Lula Da família do Lula E não encontraram O pico podre Não encontraram Um tostão curado Então eles querem dizer o seguinte Obstruiu a justiça Arrumando um crime pra eles E pra isso Utilizaram o pico Eduardo de Marais Então Eu acabei utilizando Muito mais Do que eu tinha direito Agradeço Mas fica um apelo Rui Acho que será Um belo resultado Nesse nosso encontro Que o PT puder tomar A iniciativa De criar alguma instância A que a gente possa Buscar Pra se socorrer Na hora do apelo Muito obrigado E Fora a mesa Claro E Faço Faço a palavra agora Ao Mino Carta Pra que faça A sua exposição Ele iria a Itália Visitar a turma Do Partido Comunista E a turma Gosta de uma gravata A turma do Partido Comunista Italiano Gosta de uma gravata Então Então eu dei a ele Uma gravata Bem Essa lembrança É preciosa O Lula era ainda O presidente Do sindicato De São Bernardo E da Piadema Muito bem Eu não quero assustá-los Mas vou começar com Com Arquimedes Arquimedes É um grande grego Nascido na Sicília O tempo O tempo de abastecidade Era a Magna Grécia E ele Certo dia Muito inspirado Disse Dê-me um ponto De apoio E levantarei o mundo Explicava Explicava E não é E não é por acaso Que o juiz Sérgio Moro E a turma Dos seus Promotores Que se parecem No entanto Com os pregadores Da primeira cruzada Deus quer Que de verdade Que de verdade é esforzada Que de fato É esforzada É que Tanto o governo Lula Quanto o governo Dilma Sobretudo No começo E por alguns Por alguns anos Dois, três anos Do segundo mandato Do Perdão Do primeiro mandato Incomodaram muito Não somente a Casa Grande Na minha opinião Vocês sabem Talvez Que me leve De vez em quando Nos momentos assim De profunda generalidade Vocês sabem que eu tenho Essa 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 ideia De que no fundo Aqueles três séculos E meio de escravidão Forjaram o país Criaram o país E Até hoje De alguma forma Permanecem Tanto que Esse 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 golpe Voltou a nos Precitar Numa idade média Estamos vivendo Um momento Da idade média Muito bem Então Não por acaso A turma Essa turma Certo Moro Marquise Obcecado Pela obsessão Do Grande evento Do grande golpe A prisão de Lula Ou mesmo A condenação De Lula Vão ter uma repercussão Mundial E vai se falar E muito Com um certo tipo De atitude A política exterior Levada a cabo Por Lula Com o chanceler Celso Mori Que está aí Grande Queridíssimo amigo Desatrelou o Brasil Dos interesses Americanos Nasce no fundo Nesse momento Esse grupo Chamado BRICS Estão bem exposto Nas suas Nas suas Atividades Nos seus resultados Extraordinários Pelo de novo Pelo Engenheiro Naimundo Então Qual era o objetivo Claro Destruir O Brasil Porque aquilo Foi destruído Pela Lava Zato Até o momento É o próprio país Graças Ao cumprimento Do objetivo Final Que era o golpe Agora O objetivo A caminho Desse resultado Extraordinário Era destruir O PT E destruir O seu líder O nosso eterno Presidente Lula Não é? Não por acaso Essa rapaziada Que compõe A chamada República De Curitiba Frequenta Amiúdi Mas muito Amiúdi A capital Dos Estados Unidos O Sérgio Moro Está lá Uma vez por mês Mas o Dallagnol Também Vai lá Porque eles Fizeram um curso Por lá Que não sei Exatamente Qual foi Mas Mas eles Passam Inevitavelmente Pelos escritórios Do FBI Da CIA E da DEA Eles passam Sempre Não perdem A oportunidade No fundo O que nesse conjunto Me irrita Sobremaneira Se ofende Nas entranhas É o fato De que o nosso Supremo Tribunal Federal Fica quieto Diante Das irregularidades Dos deslimes Dos crimes Cometidos Ao longo Dessa Investigação Que se chamou Lavagato 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 Seria bom Não se trata Evidentemente De defender A corrupção Pelo contrário A corrupção Tem que ser Combatida E com Extrema Determinação Mas a questão Não é essa Essa é uma Cortina De fumaça Absolutamente Uma cortina De fumaça Eu li Um texto Escrito por César Moro Um texto Capenga Eu diria Não o publicaria Em carta capital Um texto Que ele produziu Logo no começo Da Lavagato Para demonstrar Ao mundo Eu diria Porque ele tem Não digo Universo Porque talvez Esteja um exagero Mas ao mundo Demonstrar ao mundo Que ele estava Repetindo os passos Dados por uma Operação Italiana Que chamou Malvinda Olha Nunca ouvi Nunca li Besteiras Tão Magistrais Pronunciadas Com uma Despacetez Com uma Empátia Absolutamente Demonstrativa Da Mediocridade Desses sujeitos Inclusive Ele dá Uma bibliografia Ao cabo De seu ensaio E eu que cita Um livro Italiano Absolutamente Secundário Na Itália tem Toda uma literatura Em toda Operação Malvinda Um livro Totalmente Secundário Traduzido Em inglês Senhor Moro Suponho que ele Tem uma origem Italiana Com esse nome Mas ele Cita Com Com uma Tranquilidade E de certa Forma Com uma Ingenuidade Absoluta Cita Cita o tal O tal livro Suponário Que ele leu Em inglês Título Em inglês O arrasoado Dele É Assurdo Ele por exemplo Conta que Os vazamentos Fazem bem A uma operação Daquele porte E que Ele aprendeu isso Com a operação Mãos limpa Ele esquece Que a Itália Não é o Brasil A Itália Além de ser Um supremo Que se chama Corte de Cassação Tem também Uma corte Constitucional A qual Zela Zela Pela Constituição Sentinela Da Constituição Italiana Em janeiro Passado A corte Constitucional Alegou Alegou Sentenciou A inconstitucionalidade Da lei Eleitoral Aprovado Durante o governo De Matteo Rente E portanto A lei Foi pro lixo O nosso O nosso Supremo Reúne Teoricamente Cada vez mais Teoricamente As opções Inclusive A de garantir O cumprimento Da Constituição Ele se omitiu O tempo inteiro Diante de deslizes De irregularidades De coisas Inacreditáveis As relações Foram Estorquidas Estorquidas Pela Com a intimidação Da prisão Só se sai Se você Só você Só sai Se você Diz o que eu quero Que você liga Isso é de uma Clareza solar Todas as 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 relações Que nós preparamos A conhecer Com o coração Na mão Mas eu até Seguro Nela Não sei Se me liga Minha filha Que está aí E que me ama Espantada Então As relações Foram Estorquidas A força Com um método Que é Absolutamente Ilegal Isso nunca Aconteceu Na operação Manipulista A qual Tinha Às vezes Vazou Mas vazou Para toda Imprensa Para toda A mídia Sem exceção Poucas vezes Sabendo a verdade Mas vazou Só que A mídia Itadiana Representa Todas as Ascendências Direita Esquerda Meia Esquerda Meia Direita Centro Tem o Jornal do Papa Tem o Jornal dos Bispos Tem jornais De partido Ainda O cérebro Unitá Fundado Por Antônio Grato Do qual Falamos Nesta edição De Carta Capital Grande Pensador O qual Dizia Recomendava Recomendava Fetimismo Na inteligência E otimismo Na ação Garcia sabe Deve ter Lido várias Dizias A Boitempo Acaba de publicar Um livro Estupendo Que é o Dicionário Gramsciano Quem nunca Leu Gramsci Ao ler o Dicionário Vai ser Realmente Um resumo Perfeito Do pensamento Desse Grande Grande Filólogo Do século passado Então Ele aliás Tinha furtado A frase De uma Personagem De Romero Olau Mas confessou O curso Naturalmente Dizendo No entanto Que a força Da ideia O tinha Seduzido E a força Da ideia Notável O pensamento Na inteligência Pode significar Também Ceticismo Que tem De ser Praticado Por quem Conhece As precariedades Da natureza Humana Mas No tempo O otimismo Na ação Me empolga E Devo Dizer Que Ele me deu Ao longo Da vida O otimismo Na ação O otimismo Na ação É o que devemos Ter A meu ver Nesse momento É que Cabe E significa Esperança Verdadeira Mas baseadas Em dados Concretos Certas manifestações Que estão Acontecendo No país Mostram Um caminho Nós Nós Temos Eu acredito Sangamente Começar Por Lula Que é O único Grande líder Popular Brasileiro Nós Temos A obrigação De levar Adiante Essa Consigla A Consigla Do Otimismo Na ação Preciso Combater Valentemente Porque Nós Estamos Vivendo Os Efeitos De um Golpe Feroz Que está Destruindo O país Não é Só As próprias Empreteiras Que fizeram Coisas Notáveis Não tem Porto De Mariel Então Teria Ser Um Orgulho Brasileiro Certas Obras Na África Orgulho Brasileiro Petrobras Coisa Extraordinária Coisa Extraordinária Em Não Tem Projeto É Muito Curto Depois Do Governo Fernando Ereque Caronho Iria Privatizá-la Iria Privatizá-la Ele Já Queria Começar O Por O 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 Terminando Aliás Aliança Entre Tucanos E Pernilista É Ter Triga Vem os Tucanos Esse Pássaro Que não Voa E Que Diziam Ser De Esquerda Mas Esquerda Sim Muito Agitada Muito Muito Aguerrida Não Viraram O Melhor Instrumento Eu não digo Na direita Porque Não sei Adenau Era de Direita Pegasper Era de Direita Church Era de Direita Eu não acho Que é um Pecado Ser conservador Eu não encaro Isso Como um Pecado Mortal Agora Aqui Estamos Falando Da Casa Grande Eles se Tornaram A melhor Os melhores Os melhores Intérpretes A cada Grande Os Guttan Quanto Nós sabemos Que são Eles É uma Padrinha Totó Lina Bernardo Provenzano Para citar Dois Dois Italianos Fariam melhor Do que Eles Mas muito Melhor Com muito Mais Eficácia Com resultados Muito Mais Com os Picos E Muito Mais Sem Doble Que Agora Nesse Momento Eu vou Terminar Eu quero Quero dizer Que Há Um Lance No ar Além Daquele Que Me Anima Diante Por exemplo As manifestações Contra Previdência Mas ainda Mais Das que Houve Em Montenho São Exemplos Para nós Que Nós Consideramos Brasileiros Mais Mais Avançados Mais E Modernos E Monteiro Vem um Grande Exemplo Grande Excepcional Exemplo O dia Diz Seu Lula Vai Para Garanhuns Ele Não Quer Me Ouvir Mas Se Ele Tivesse Hido Imagina O que Aconteceria Em Garanhuns Bem Mas Há Um Outro Com Prospecto Que É Tão Animador Quanto Que Ao Mesmo Tempo Me Faz Rir Facilita Precipita Estimula A Briga Ele A Briga Que Está Se Instalando Em Brasil Ele Estuditamente Está Descobrindo Que A Lava Jato Não Visa Só Individua E o PT E Destruir O Brasil Não A Lava Jato Visa Também O Tucanato Visa Também O PMDB Então Então É Preciso É Preciso Vidar Que Certas Coisas Possam Acontecer Então Ele Procura O Que Todos Os Oramentos Não Deve Entrar No Processo Ele Está Certo Não Deberiam Tampou As Delações No Fundo A Se Considerar Como Foram Estorquidas Mas Mas Ele Está Certo Porque Eu Estou Sendo Processado De Marmendes E Segunda Feira Passada Prestei Meu Reconhimento Por Interrogado Por Crime É Calúnia E A Certa Dura A Luísa Simpática Simpática Ela Me Engarou E Disseram Não O Senhor Tem Alguma Desavença Com Com Ministro Ele Não Eu Nem Conheço Pessoalmente Nunca Foi Apresentado Graças A Deus Eu Eu Acho Que Um Juiz Que Age Em Nome Favor Politicamente Paola Politica Agir Un Politico É Un Po A Diagradável Por Outro Lato Se Ele Non For Tanto Veda Ele Agir Com Tau A Luísa Rivi E Eu Acordassimo E Poi Mi Dico Para Dizer Foi Ottimo Por Che Luísa Rivi A Juiz Abriu Ela Simpatizou Com Você Bem Amigas e Amigos Aqui Estou Eu Estou Eu De uma Estação Muito De uma Estação E Muito Confiante A Incrível Capacidade De Liderança Este Velho Amigo Lula Conheço Quase 40 Anos Daqui a pouco Celebrando Esse Aniversário Infelizmente Botarão A Ele As Nossas Mulheres Amigas 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 Obrigado Obrigado Vindo perto Serviza Gostou de você Você percebe que aqui também todos gostaram de você Eu vou agora Antes de Peço que todos sentem Antes de encerrar O presidente Lula Vai dar uma breve salvação a vocês Ô Mino Você não tem que ter preocupação com a gravata Porque eu passei 27 anos dentro de uma fábrica E não me acostumei com o macacão Mas a gravata foi apenas 3 dias Eu já acostumei Então você não tenha preconceito com a gravata Olha Eu tinha dito ao Rio Falcão Que eu não estou Não Eu tinha até medo de falar Que eu não estou bem Porque aí A manchete é que o Lula está doente Mas eu tive uma Como chama? Uma virose Essa noite Eu nem vim aqui Eu vim porque Eu tinha que prestar conta da você Ô Mino Eu Eu acabei de assistir Quatro filmes Daquele livro do Renato Padura Sobre Mário Cônes Que é o investigador E O que que eu percebi? É que lá tem um crime E depois do crime O cara sai para investigar E acha quem cometeu o crime Ela vai jato Ela não precisa do crime Primeiro ela acha o criminoso Primeiro ela acha E depois ela tenta colocar o crime em cima do criminoso É totalmente diferente E para isso eles fizeram a coisa mais sem vergonha que aconteceu nesse país Porque um juiz Que precisa da imprensa Para execrar As pessoas que estão citadas Junto à opinião pública Para depois facilitar O julgamento Porque depois que eles execram a pessoa No Jornal Nacional Na Record Na Bandeirante Na Globo News Todo santo dia Na Folha No Estadão No Globo Em tudo que é jornal Em tudo que é site Depois que eles execram as pessoas Tem gente que não tem coragem de sair de casa Tem gente que não tem coragem de sair de casa O que que eu acho? Quando se trata de denúncia de corrupção Normalmente A primeira reação das pessoas É ficarem com medo Sobretudo quando sabe que o Jornal Nacional Em pouco mais de oito meses Deu 16 horas No Jornal Nacional De acusação ao Lula Então todo mundo tem medo Eu digo sempre que o Congresso tem medo O Poder Judiciário está com medo Sabe, a sociedade está com medo Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã A Política Federal Que é uma instituição Que eu aprendi a respeitar e a fortalecer Na hora que ela invade a casa de uma pessoa Sem nenhum critério Com a magra Na minha casa entraram Com máquina fotográfica no peito Marca de filmar E já deram para ver Já fazer um filme Com a filmagem que eles fizeram na minha casa Que pega o iPad de três netos meus Já faz mais de um ano E não devolve os iPads Que eu precisei fazer uma briga Para conseguir rever os meus discursos Mas tem o iPad de três netos Que deve ter aquele joguinho Que a molecada hoje com três anos já joga E não devolve Na seta eles vão tentar encontrar um jeito De dizer que meus netos Com aquele joguinho Estavam, sabe, trabalhando alguma coisa Na Lava Jato Então me incomoda exatamente isso Primeiro você criminaliza, sabe, a pessoa E depois você fica procurando o crime Para incutir naquela pessoa Eu tenho dito, ô Rui Que eles deram um azar Um azar muito grande Porque foram mexer com quem eles Não deveriam ter mexido Nem o Moro Nem o Delaiol Nem o delegado da Polícia Federal Tem a lisura A ética e a honestidade Que eu tenho nesses 70 anos de vida Duvido que eles têm E eu estou Eu estou Estou na expectativa para saber Qual vai ser o crime Empudado a mim Qual vai ser o crime Eu estou só aguardando Porque eu tenho Eu tenho dito Todo santo dia Eu duvido que tenha um empresário Que está solto Que está preso Sabe Que diga que um dia o Lula pediu Dez centavos para ele E não é porque eu sou santo Não, é porque eu tenho um critério Político Eu acho que quando um dirigente Político pede dinheiro para um empresário Ele perde a condição de respeito Com aquele empresário E fica uma relação promíscua Com aquele empresário E eu nunca permiti Que nenhum empresário Fizesse isso comigo E sou amigo de muitos empresários E não tenho vergonha de dizer Que tenho muitos amigos empresários E estou aguardando o julgamento Esse debate que você promoveu aqui Que o PT promoveu É muito importante Para mostrar O outro lado da Lava Jato A Lava Jato é uma moeda Que tem a cara da Globo Que tem a cara da televisão Outras Que tem a cara dos jornais Que tem a cara da Veja Da época e da Isto É Que tem a cara Sabe Do procurador Que tem a cara Da Política Federal A cara do Moro E não tem A cara do povo Que está Que está sendo prejudicado Então eu acho Que esse seminário aqui Eu acho Que é importante Ele além de você Dar o telefone Para o Fernando de Moraes Pedir socorro A meia noite Criar uma UPA De atendimento A Lava Jato Eu acho Que ele é importante Porque Vai fazer Vai fazer Com que nós Petistas Aprendamos Ter uma coisa Que é um pouco De coragem Quando alguém dizer Que o amigo nosso É corrupto Na falta de prova A gente tem que estar Do lado do amigo da gente A gente não pode A gente não pode achar A gente não pode achar Que a gente é honesto Aquele caso é com o Rio Falcão Aquele caso é com o Zé Maria Aquele caso é com o Lula Assim a gente não constrói A tal da sociedade solidária Que a gente um dia sonhou A construir E construímos esse partido A segunda coisa Que eu acho É que Eu não me lembro Em momento algum Da história do regime militar Que a gente teve Tanta dificuldade De conhecer o habeas corpus Como nós temos agora Aliás foi negado O habeas corpus Do Do Bacar Agora pelo Ministro Fachin Ele já está preso Há quanto tempo? Dois anos Dois anos E ninguém consegue Ninguém consegue O habeas corpus Virou Virou uma coisa A ponto do TRF4 Lá de Curitiba Lá de Porto Alegre Dizer que a Lava Jato Ela tem o direito De agir Sabe Sem cumprir Todos os ritos Sabe Normais de um processo Ela tem que agir Da forma que entender Que deve agir Por isso pode prender Pode investigar Pode ir para o escritório De advogado Pode fazer acusação Pode vazar Para Veja Para Isto Época Para Globo Pode vazar Que não tem nenhum problema Agora se o Eduardo Guimarães Vazou Uma matéria Que tantos outros Já tinham vazado É crime Então eu queria só dizer Rui que Eu estou muito tranquilo Acho que o PT Tem a obrigação De lá no Congresso Nacional Na Câmara No Senado Brigar um pouco mais Por essa causa Eu sei que já tem gente Brigando muito Mas é brigar A gente não pode deixar De aprovar a lei De abuso de autoridade Porque ninguém Está acima Da Constituição Ninguém está acima De Deus Sabe O que nós não podemos Eu Eu quando fui candidato Em 2002 Eu fui no estaleiro Que era Bracel Naquele tempo Lá em Anga dos 6 Era um estaleiro Que a gente encontrava Metalúrgico Vendendo Cerveja Com isopor Na praia Porque era um estaleiro Que já tinha tido 8 ou 9 mil pessoas E que estava relegado A pouco menos De 600 trabalhadores A indústria naval Que na década de 50 Foi a segunda do mundo Só perdendo para o Japão Chegou no ano 2000 Com apenas 2 mil Trabalhadores na categoria Nós dissemos Que íamos recuperar A indústria naval A engenharia Sabe Do ex-presidente Da Petrobras Da época Que morreu Que Deus o tenha Dizia que eu era Ignorante Que eu estava Plefando Que a Petrobras Não tinha Nós fomos no clube De engenharia Fim reunião Com os engenheiros Da Petrobras E nós conseguimos Fazer plataforma Conseguimos fazer sonda Conseguimos fazer navio Aqui no Brasil E conseguimos aprovar A lei de conteúdo nacional A indústria naval Chegou no ano passado A ter 82 mil Trabalhadores Já está com apenas 30 e poucos mil Porque é preciso Encomendar na Coreia É preciso encomendar na China É preciso encomendar Na Singapura Menos no Brasil Ou seja Porque voltou a predominar O complexo de vira-lata O complexo de pequenez O complexo de que nós Não temos que nos meter A fazer aquilo Que a gente não sabe Uma vez eu fui conversar Com o embaixador Não vou falar o nome dele Mas eu Quando tiraram o Bustani Da agência de armas químicas Eu fui conversar Com o embaixador Por que tiraram o Bustani Se ele tinha sido indicado Por unanimidade Para a agência Aí o embaixador Me disse o seguinte Então Luan O Brasil não tinha Que ter aquela agência Na mão O Brasil não põe dinheiro Quem põe dinheiro É os Estados Unidos Então tem que estar Na mão dos Estados Unidos Ou seja Quando na verdade Foi a maior mentira Do século XXI Foi a guerra do Iraque O Bush mentiu O povo americano E o Saddam Hussein Mentiu mais ainda Descaradamente Porque não tinha Arma química Porra nenhuma E não teve coragem De dizer Então eu Vou parar de falar E dizer para vocês O seguinte Eu vou nessa briga Até o fim Eu não tenho Negociada Eles vão ter que provar Eu Veja Em 2005 Eu era Presidente da República E estava a questão Do meu salão Toda quinta-feira Passava Gilberto Carvalho Passava André Cincha Passava Ricardo Cote Passava outros ministros Na minha sala Amanhã A capa da veja Vai ser sobre Tal coisa E aí ficava o terrorismo Quinta Sexta Na sexta já saia Na internet No sábado saia No Jornal Nacional À noite Domingo E na semana Foi a cobrir Até outra quinta Isso foi anos E anos Era um ritual Quinta a fofoca Sexta a matéria Sábado a televisão Domingo os jornais E na semana os jornais Foi durante Cinco ou seis anos Consecutivos Agora Agora está a mesma coisa Eu nem sei qual foi a manchete de hoje Porque quando a imprensa Soube que você ia fazer Esse seminário aqui Ela deve ter preparado Alguma coisa Que ele sempre prepara Alguma coisa Para evitar Surpresas Vazamento sobre a Dilma Todo dia faz O que a gente tem que fazer Gente Nós somos um partido Nós fomos criados Para mudar a história desse país Nós fomos criados Para mudar a história desse país Nós não fomos criados Para ficar com medo E nós fomos criados também Para agir corretamente Se algum culpeiro nosso Cometeu um erro Quem comete erro Paga pelo erro que cometeu Mas essa instituição É muito forte E ele tentar Como aquele delanhol Dizer que Sabe o PT Foi criado Para ser uma organização criminosa E quando eu fui montar o governo Era para montar Uma organização criminosa O que aquele moleque Conhece de política Ele nem sabe Como é que se faz O que se monta um governo Não tem a menor noção Ele acha que Sentar em cima Da bíblia dele Está a solução de tudo E não dá Então Eu, querido Rui Falcão Estou Agora vamos começar Outro processo contra mim Que é O de dizer Que eu tenho que ser vetado Para ser candidato Porque eu Num processo de antecipação De campanha Foi feito um visto Foi feito um vídeo Comigo numa academia E aí Não sei quem Colocou uma música Não sei se é do Chico A música Eu estou Eu estou voltando Não sei das quantas E aí Eles estão alegando Que aquele vídeo É antecipação De campanha Monteiro É antecipação De campanha Avenida Paulista É antecipação De campanha Então deixa eu lhe contar Uma coisa gente Seria muito menos Dispendioso Para o Brasil Se eles querem Pegar o Lula Não estraga o Brasil Enquanto o tretexto Que o Brasil É muito maior Do que o Lula Tem milhões de pessoas Que tinham subido Um degrau Na escada social Já caíram Já caíram Já estão numa pendiva Desgraçada Os empregos Estão desaparecendo Eu disse na Avenida Paulista Quer ter dinheiro Para a Previdência Gera emprego Aumenta o salário mínimo E aumenta a folha De pagamento Dos trabalhadores Não é cortando o orçamento E vendendo patrimônio público Então Eu estou mal mesmo Eu vou embora agora Vou passar no mérito Que não é senhor Bernardo Mas eu queria dizer Para vocês o seguinte Olha Pode ter certeza Que eu vou brigar Até as últimas consequências Dia 3 Eu tenho um depoimento Lá em Curitiba Estarei 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 Não Nunca tive um comportamento Acima da justiça Nunca achei Que eu mereço Ter algum privilégio Nunca Vocês viram Ter de respeito Com alguma instituição Dessa fiscalização Porque fomos nós Que as fortalecemos Toda Quem tem prestado Depoimento Para mim É o Antônio Fernandes Que foi o procurador Do meu salão Ele foi lá E o procurador Teve a ousadia De perguntar para ele Por que o senhor Não mandou prender o Lula Ele falou Porque eu não tive prova E prender alguém Sem prova É política E eu não estava lá Para fazer política Sabe Foi Eu tenho envolvido Muita gente Muita gente Eles agora Só para ter ideia Eu não estava mais no governo Tem um processo Que eu sou responsável Pela compra Do avião Caça da Suécia Eu já não estava no governo Primeiro que sabiam Aceitar a sua opinião Eu não teria comprado esse Sabe E segundo Eu não tinha que dar opinião Ela era a presidenta da república Eu tive o direito de comprar Não comprei Porque eu não achava justo Comprar um avião Faltando seis meses Para deixar o governo Celso Amorim Marco Aurélio Eu e eu Tínhamos uma outra ideia E eles estão tentando Criminalizar tudo Não falta notícia Para eles criminalizarem Então quando vocês pensarem Podem saber o seguinte O Lula Não tem medo Obviamente que eu tenho Preocupação com a democracia Eu tenho preocupação Com a democracia Eu tenho preocupação Com a destruição do país Eu tenho preocupação Com a entrega da Petrobras É importante lembrar Da Maria Que em dezembro de 2010 Nós fizemos A maior capitalização Da história do capitalismo mundial Feito na porta da bolsa Na bolsa de vazio de São Paulo Porque nós tínhamos orgulho Da Petrobras E a Petrobras É uma empresa Que tem que servir Para alavancar O desenvolvimento tecnológico Nesse país Se eles não pensam assim Eles que se candidatem Ganhem o governo E mudem Mas não tentam mudar Condenando quem fez diferente Não tentam condenar Porque nós Não aceitamos isso Eles não estão julgando o crime Eles estão julgando Um jeito de governar Eles são contra Investimento do Brasil No estrangeiro São contra investimento Do BNDES São contra qualquer coisa A única coisa Que eles não são contra É dinheiro para a instituição deles O resto eles são contra Então gente Rui, parabéns pelo seminário Eu acho que isso aqui Era necessário Era necessário E eu Me parece que você Convocou toda a imprensa Internet Vamos ver o que vai sair Porque eu espero que a imprensa Que vem aqui Não seja aquelas Que vão dar notícias Do lado de lá Mas dê pelo menos A verdade do depoimento Das pessoas que fizeram aqui Muito obrigado Pela presença De todos vocês Obrigado 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 Obrigado